Os pés molhados sobre a terra enxuta Chupando manga na beira do rio Sou natural da gruta, da manga beira Sou de barranco, de beira de rio Canto e assovio, desabafe e desafio A voz do rio, a minha voz A minha vez, a vez de nós Um tanto faz, um tanto fez Um tempo atrás, um sim, talvez Um, dois, três, onde está seu nariz? Um, dois, três, onde está seu nariz? Rapaz, onde está sua paz? Salve Moraes Moreira